Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Não estava dando certo, né? Não estava aparecendo para mim a solicitação. Aí eu saí e entrei de novo. Tá. Agora está tudo tranquilo. Você está me escutando? Sim, estou. Então, vamos lá, porque já foram três minutos. Então, já vou iniciar na apresentação e já vamos começar o negócio. Pode? Pode. Então, tá. Boa noite a todos. Hoje teremos a quinta edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que é um projeto de extensão aprovado em edital da Universidade de Brasília. Devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas passaram a ficar mais em casa. E, a partir disso, nós propomos a utilização da transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdo audiovisual, por meio de lives, com pesquisadores, artistas, membros das comunidades tradicionais e da cultura popular. Esse projeto gera conhecimento transdisciplinar, visa gerar conhecimento transdisciplinar, disseminá-lo para a sociedade em geral. E, assim, promover a democratização do conhecimento. Esse pensamento, esse pensamento plural, ele é incentivado no âmbito do Media Lab URP, que integra a rede Media Lab BR. Nessa edição, nós temos a honra da participação da professora Juliana Passos. A professora Juliana é docente e coordenadora do curso de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, o IFB, membro da diretoria da primeira gestão da Associação Nacional de Professores de Arte dos Institutos Federais. A professora é doutora e mestre em Artes da Sena pelo Instituto de Artes da Universidade de Campinas, Unicamp, onde também cursou bacharelado e licenciatura. Foi bolsista de pós-graduação da FAPESP e bolsista de iniciação científica do PIBIC-CNPQ. É também formada em balé clássico e jazz dance. Tem experiência nas áreas de artes, com ênfase em dança, interpretação, ensino, criação, produção e pesquisa. Desenvolve há 14 anos pesquisas relacionadas à improvisação e processos de criação em dança contemporânea e atua há 20 anos no ensino de dança, arte, em diversos contextos educacionais. A professora publicou, em 2015, o livro Rolf Galevski, por favor. Galevski. Galevski. E a improvisação na criação em dança, formas, espaço e tempo. E, em 2020, ela lançou o livro do Rolf Galevski, Vida e Obra, em organização conjunta com Elizabeth Zimmermann, reunindo textos e depoimentos de diversos autores. Professora Juliana, você participa ativamente da Associação Nacional dos Professores de Arte dos Institutos Federais, com professores de arte das quatro linguagens, que é a dança, a música, o teatro e as artes visuais. Você poderia compartilhar um pouco da experiência que vocês têm trocado nesses fóruns com os professores de todo o Brasil, sobre os desafios do ensino da arte no contexto da pandemia. E agora eu passo a palavra para você, professora. E obrigado pelo convite, pelo povo, por estar aqui conosco. Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite. Me sinto bem honrada de estar aqui no seu projeto. Tenho acompanhado as outras lives que você fez, com o pessoal de peso aí. Então, primeiro queria agradecer o convite e a oportunidade. Em relação à associação, até tem algumas pessoas que estão assistindo, que fazem parte da associação, que eu divulguei para o pessoal. Eu sou relativamente nova dentro dos institutos federais, eu tenho dois anos e meio dentro do IFB, mas logo no meu primeiro ano eu já me envolvi com, tem um grupo nacional dos professores de arte dos institutos federais, eles já se reúnem todo ano desde 2016. Então, em 2018 eu conheci a professora Rita, que é professora de música do grupo de dança, e ela está envolvida com esse grupo, né, desde o primeiro encontro, em 2016. E em 2018 nós sediamos o encontro nacional, que foi em Brasília, no IFB. E eu entrei para ajudar na coordenação geral do evento, e foi aí que eu comecei a participar mais ativamente desse grupo de docentes, né. E o evento aconteceu aqui, em agosto de 2018, no IFB, eu fiz a coordenação geral junto com a professora Rita, e aí que eu comecei a realmente me envolver mais. Grupo de WhatsApp, a gente tem grupo no Facebook, e o ano passado aconteceu em Curitiba, e aí a associação foi oficializada, né, no encontro do ano passado de Curitiba, votação e assembleia, para se criar essa associação. E eu faço parte dessa primeira diretoria, né, dessa primeira gestão. Então, eu tenho acompanhado bastante essa discussão, desde 2018, né, o pessoal falando oi, oi, gente, várias pessoas mandando oi nas mensagens, oi, pessoal. Então, eu tenho acompanhando bastante agora, no período de quarentena, a associação está bem ativa, nós estamos fazendo reuniões semanais, estamos desenvolvendo atividades online também, então começamos a fazer lives também, enfim, estamos propondo várias ações nesse período da quarentena, justamente para debater com os docentes, né, com os professores da rede, para ver como está a situação, como que está, né, dentro dos institutos federais, essa questão do ensino de arte no período de quarentena, né, na pandemia e tudo mais. Bom, dito isso, então vamos ver. Na verdade, é para o pessoal mandando oi. Ah, tem alunos. Tem alunos, tem colegas, tem um monte de gente. Bom, e aí o que acontece? Esse tema, né, é um grande guarda-chuva, em uma hora não dá para a gente falar tudo, né, porque ensino de arte, no contexto da pandemia, bom, ensino de arte já é muita coisa, né, várias linguagens e tudo mais, e fora isso tem uma questão de que ensino que a gente está pensando em dizer, né, porque ensino de arte, aí a professora Rita entrou, diretora da associação, então ensino de arte é uma coisa muito ampla e pode acontecer em diversos contextos educacionais, né, então, por exemplo, quando você falou lá que eu tenho experiência há 20 anos dando aula de dança, eu já trabalhei em diversos contextos educacionais completamente diferentes, e cada contexto, a gente poderia fazer uma live específica para cada contexto, então, por exemplo, já atuei muitos anos em escola de dança, academia de dança, particular, privada, então é uma certa realidade, em um certo contexto, eu já trabalhei em ONGs, projetos sociais de prefeitura, que é outro contexto, com os cursos gratuitos, então aí é uma outra relação, né, já trabalhei com educação básica dentro de escola, com educação infantil, ensino fundamental, então também já é outro contexto, e agora no IFB, estou trabalhando com curso superior em dança, e trabalhei por dois anos no ensino médio, no curso técnico integral do ensino médio, que tem no IFB também, então são vários contextos educacionais, e não dá para a gente abordar tudo aqui nessa live, né, então, só para esclarecer, porque o tema, ele é um grande guarda-chuva, né, então, as pessoas devem ser no que ensino de arte que ela está falando, né, então tem, a gente precisa primeiro esclarecer isso, e tem vários outros que eu nem falei, tem as escolas técnicas de formação profissional, né, de dança, de música, de teatro, existem outras relações também fora dessas que eu falei, né, bom, aí também, se a gente for pensar, tentar focar em alguns, né, então eu pensei em falar um pouco da questão das academias, que eu tive muita experiência, né, nas escolas de dança, que se estende para outras questões, por exemplo, escola de música, também não precisa, né, a gente precisa se restringir na questão da dança, que tem, né, as escolas que são pagas, né, que as pessoas fazem formação também, mas não necessariamente de nível técnico, né, a gente chama de cursos livres, que foi o que eu fiz, fiz dez anos de aula dentro de uma escola de dança, mas não era curso técnico, né, tem essas formações de curso livres. E a questão do ensino superior também, porque isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, porque é diferente, você tem uma formação em curso livre dentro de escolas, né, de música, de dança, de teatro, tudo mais, e a formação em curso superior, porque o objetivo é diferente, né, então a gente, o objetivo de um curso superior é a formação profissional mesmo, né, assim como um curso técnico, mas os cursos livres não necessariamente, então também o objetivo de ensino ali é outro, né. Bom, que eu tenho pensado muito, que eu tenho conversado muito e ouvindo muitas pessoas, né, também agora está em moda essa coisa de live, a gente tem assistido muitas lives, eu particularmente tenho tentado assistir várias coisas, assistir meses, está tendo mesas virtuais de debate, além de live e tudo mais, né, então nessas falas que eu tenho ouvido de outros professores, inclusive de de cursos superiores de dança, de teatro, e nas conversas com os professores da rede também, tem algumas questões que elas são recorrentes, né, que aparecem sempre nesses debates, então eu vou pontuar algumas aqui para a gente tentar entrar aí nessa, tentar falar um pouquinho desse tema grande aí que é um guarda-chuva, né. Tem um, tem uma questão que eu gostaria de colocar que esse momento da pandemia é um momento novo, né, que enfim, a gente nunca, não esperava isso, não estava previsto, enfim, e tudo isso agora o que eu percebo é que nós temos, nós, eu digo nós, artistas, professores, enfim, a gente tem que realmente repensar todos os processos, né, não é simplesmente, ah, vou gravar um vídeo e mandar para o aluno, não, enfim, a gente tem que repensar toda, todos os meios, as metodologias e tudo mais. Uma outra questão que eu fico pensando é que, por exemplo, ensino à distância, que é a grande polêmica, né, agora, enfim, que está se falando muito dessa questão do ensino à distância, Cursos à distância já existem há muito tempo, isso já tem, digamos, uma trajetória, né, mas o que eu sinto é que tem uma diferença, a gente tem que separar cursos que foram pensados, planejados, com professores capacitados com formação específica para EAD, isso é uma coisa, e quando o aluno se matricula, ele sabe que vai ser EAD e ele está ciente de que ele tem as condições mínimas para estar dentro daquele curso, porque senão ele não teria feito matrícula, e também o próprio ensino EAD, desse que eu estou falando, que já existia antes da pandemia, ele também não é 100% à distância, eles têm os espaços que os alunos podem ir, que tem computador, que tem biblioteca, enfim, eles têm encontros, às vezes, presencial também, então isso é um formato de ensino EAD que já acontecia, que já tinha, inclusive temos cursos de graduação em artes nesse formato, tem curso de graduação, por exemplo, de artes visuais, que é completamente à distância, mas dentro desse formato. Tem até, inclusive, recentemente, a UFBA, que é a faculdade, né, da Universidade da Bahia, federal, que foi o primeiro curso superior em dança do país, nos anos 60, eles lançaram recentemente um curso completamente à distância de graduação em dança, mas esse curso, ele não dá para, isso, licenciatura em dança, isso, então não é o mesmo curso presencial, eles tiveram que repensar, reescrever todo o PPC, né, o plano de curso, e pensar metodologias de ensino, de aprendizagem voltadas para a EAD, então isso é uma coisa, né, a outra coisa é a realidade que nós temos hoje, de uma pandemia e os cursos que são presenciais, com as aulas suspensas ou não, dependendo do caso, em que alunos não se inscreveram em cursos nem semipresencial e nem à distância, então tem essa questão que eu falei, né, a pessoa não escolheu, né, e o fato do curso não ter sido pensado para isso, para esse formato, para esse modelo, né, então aí falando, por exemplo, do curso de dança, da licenciatura aqui do FB, ele não foi pensado para ser nem semipresencial, ele é 100% presencial, ele não tem uma estrutura pensada nesse sentido, então isso, isso não é simplesmente, ah, vamos gravar aula e mandar, né, tem toda uma questão que a gente precisa repensar a metodologia de ensino, precisa pensar em infraestrutura e outras questões, né, isso não está falando independente de ser ensino de arte ou não, tá, que aí sendo arte ainda tem algumas especificidades, algumas dificuldades maiores ainda, né, bom, outra coisa, então, que eu queria ressaltar, né, nessa fala, é nesse sentido que os alunos, por exemplo, da licenciatura em dança, né, eles se inscreveram no curso presencial e as aulas estão suspensas, então, como que a gente entra nessa discussão, então, por exemplo, as escolas particulares, então, as escolas particulares do GDF, por exemplo, né, de educação básica, por ser escola particular, eles até estão fazendo aulas à distância, tem vários relatos, né, que eles estão enviando atividade para os alunos, mas a gente tem que entender que é um público diferente, né, é um público de escola particular, que a pessoa paga uma mensalidade, que aqui em Brasília nem é barato, né, caro, então, é mais, é mais provável que essa pessoa tenha computador em casa, tenha internet, tudo mais, pelo fato de ser uma escola particular, isso para cursos superiores também, né, então, agora, nas instituições públicas, nas universidades e nos institutos federais, essa questão, ela se coloca de uma outra forma, né, dessa questão do acesso às tecnologias, mídias digitais e tudo mais, então, isso, para as universidades, você sabe, você é da UNIB, né, e essa questão, ela é mais forte para a gente, para quem trabalha em instituição de ensino pública, né, nós, porque nós temos muitos alunos que não têm as condições, que não têm computador, que não têm internet, muitos alunos só conseguem acessar a internet quando está no campus, porque tem o Wi-Fi disponível, porque tem laboratório de informática, então, como que a gente vai, lida com essa situação, né, então, isso é no Brasil inteiro, e quanto mais no interior, principalmente aí, no caso dos institutos federais, porque nós sabemos que os institutos federais, ele tem essa característica de ter campos espalhados no interior, nas cidades menores, que era até função mesmo, da criação dos institutos federais, que geralmente as universidades são nas capitais, e aí, isso está muito mais agravante, porque nós temos campos em cidades muito pequenas e com população de zona rural, né, então, como é que essas pessoas têm acesso às mídias digitais, à internet, às vezes nem tem mesmo, a pessoa mora num lugar que a internet não chega, ou é por rádio, ou nem por rádio, enfim, então, nos institutos federais isso está um pouco até acima, mais forte do que, talvez, nas universidades, porque as universidades geralmente são, as federais, são geralmente nas capitais, que não passa por isso, mas também tem muita gente que não tem acesso, então, isso é uma questão, até por isso que as aulas não voltaram ainda, porque as universidades, os institutos federais estão discutindo essa questão, essa dificuldade dos alunos, mas nós tivemos relatos de alguns institutos federais que tentaram, pelo menos num primeiro momento, fazer esse ensino à distância, inclusive de curso de teatro, então, aí entra uma outra questão, né, de como dar aula de teatro à distância, então, isso é uma outra, que aí eu falei, eu estou falando de ensino à distância, mas de uma forma geral, né, e agora a questão da arte, né, porque, bom, principalmente em dança, em teatro, principalmente, tá, a questão da presença, a questão da relação, a questão das experimentações, das vivências, não serem uma coisa tão individualizada, né, não que as outras artes, que música e artes visuais também não tenha, né, essa relação, mas na dança e no teatro, pela própria característica, né, da linguagem, a gente tem uma tradição, aí eu vou falar de tradição, por quê? Porque no começo eu falei que a gente tem que repensar tudo, né, metodologias, conteúdos, estratégias, porque a tradição de ensino, de dança e teatro, em todos esses contextos educacionais que eu tô falando, a nossa tradição é da presença, é de estar junto, né, de estar com os alunos e em grupos e tudo mais, então, isso pra mim é um desafio, não tô dizendo que não dá pra ter ensino de dança à distância, nem, não é isso, até a UFBA tá fazendo, mas é porque a gente tem que repensar tudo que a gente sabe fazer, na verdade, então é uma, é reaprender e repensar, e não é uma coisa que se faz da noite pro dia, né, a gente tá já com mais de dois meses de, de, sem aula, né, de suspensão de aulas, mas também dois meses é pouco, né, um PPC de um curso à distância, você precisa de um, dois, três anos, às vezes até mais, de pesquisa, de formação, de professor, de aprofundamento e tudo mais, então não é uma coisa que você tira do bolso, ah, tá aqui, vamos apresentar um plano, um plano de curso à distância, né, tirando essa questão que eu falei dos alunos, né, que não tem acesso a tudo mais, tirando essa questão tem a outra questão que é a questão pedagógica, né, como que a gente vai tirar um curso novo, assim, e estratégias do bolso, né, então isso é uma questão. Tem uma outra questão que, porque pode até parecer que a minha fala eu sou contra o EAD, eu não sou contra, inclusive, a questão da exclusão, a gente pode ampliar essa discussão, você que é uma pessoa da academia, você também deve entender o que eu estou querendo dizer, que o que é a exclusão, né, como se a academia, como se a universidade fosse acessível para todo mundo, então já começa por aí porque não é acessível para todo mundo, a gente sabe disso, então já é um campo de exclusão, o fato de ser dos cursos, a maior parte dos cursos superiores no país, principalmente das públicas, não vou dizer das particulares, mas principalmente das públicas, serem cursos totalmente presenciais, isso também já é um caráter de exclusão, digamos assim, porque pessoas que não moram onde tem a universidade pública, onde não tem o Instituto Federal, às vezes ela não vai fazer aquele curso porque ela não tem nem como ir, né, viajar, sei lá, 200 quilômetros para fazer aquele curso, não tem como morar naquele lugar, então a gente já, a questão da exclusão, ela já permeia o curso superior, né, então, o fato de, independente da questão da tecnologia, né, a questão de vestibular, a gente sabe a dificuldade de acesso, o ensino no Brasil da educação básica e tudo mais, essa questão também de ser 100% presencial, também exclui um monte de gente, né, a gente sabe, e mesmo os nossos alunos aqui da licenciatura, por exemplo, a gente tem muito aluno que entra, consegue passar, né, que presta a prova, passa lá no Enem e tudo mais, consegue romper um pouco com essa questão da exclusão, de acesso, entra no curso, mas depois não consegue concluir, por quê? Porque mora, tem que pegar ônibus e demora duas horas para chegar no IFB, e aí, duas horas para voltar e ele tem que trabalhar, né, então tem toda essa questão de exclusão, mas, como está posto hoje, o curso é presencial e como que a gente vai resolver essa questão dentro da pandemia, então isso é uma outra questão, né, enfim, não sei se eu estou divagando muito, mas, ah lá, a Maria, aluna nossa lá da licenciatura falando, eu mesmo moro muito longe, então, a gente sabe que isso também é um caráter de exclusão, né, se o curso fosse à distância desde o início, talvez muitos alunos que não podem estar presencialmente fariam o curso, mas aí, como é que a gente vai mensurar, né, qual que exclui mais, né, o da tecnologia, do IAD ou o que é da presença, né, bom, dito isso, eu queria também falar algumas questões, por exemplo, de, das dificuldades, né, desse momento agora, nós temos que recriar, reinventar, recomeçar, repensar tudo, mas existe uma urgência, né, não tanto na questão das instituições públicas, essa coisa da urgência, porque os reitores, enfim, a gestão entende essa dificuldade de acesso às tecnologias, das mídias digitais e tudo mais, então, ele não tem ainda, não está tendo tanta essa pressão, por enquanto, daqui a pouco, o MEC pode até pegar e mandar todo mundo voltar, de ser uma questão de cima para baixo, mas, por enquanto, essa autonomia das universidades e dos institutos federais está sendo respeitada, por enquanto, em partes, mas, por exemplo, vamos falar agora do ensino dos espaços particulares, né, privados, e aí a relação é outra, né, então, quem dá aula em escola de dança, né, por exemplo, tem uma pressão, porque os alunos pagam a mensalidade, então, muitos alunos nossos, por exemplo, são professores de escolas de dança aqui do GDF, e eles estão tendo que dar aula de dança, então, independente de tudo isso que eu falei, se tem acesso à internet, se não tem, se os alunos podem, se não podem, se repensou metodologia, se teve tempo de aprender para amanhã e tem que começar agora, né, então, os alunos, desde o início da pandemia, já estão tendo que se virar para dar aula de dança à distância, então, isso gera uma angústia, né, eu também, se chegar uma ordem agora, dizendo que a partir de segunda-feira a gente tem que dar aula tudo à distância, eu vou surtar, porque eu não sei ainda como fazer, né, a gente está, todo esse momento aqui de live, isso a gente não vive, eu, pelo menos, não vivia antes da pandemia, participar de live, Google Meet, Zoom, nem sabia que isso existia até então, então, é uma coisa, é uma mudança de paradigma muito grande de, em questão de dois meses, assim, a gente tem que reaprender, meio que, refazer sinapses, assim, tudo, porque é uma outra realidade, né, e isso causa muita angústia, porque é uma mudança muito, assim, repentina, né, você, das tradições, né, e a tradição do ensino, e não só isso, para mim, o que está sendo mais difícil também, é romper com a tradição da comunicação, porque a nossa, né, você é da área de comunicação, você sabe mais do que eu, que a gente, que tem uma tradição de como conversar com as pessoas, como fazer as reuniões, os encontros, a mídia, como é que, e agora, a gente está tendo que reaprender tudo, então, participar de live, sei lá como faz, participar de Google Meet, reuniões online, é uma coisa que isso, eu tenho feito com os alunos, né, os professores de dança da licenciatura, nós temos feito reuniões online, semanais, com esses alunos, um projeto que chama Jornadas do Corpo, toda terça-feira, fizemos o mês de maio todo, e vamos continuar agora no mês de junho, então, nós, também, é uma experimentação ali, de encontrar os alunos pelo Google Meet, mas não é todo mundo que consegue acessar, que tem internet, que tem disponibilidade do horário, porque as pessoas podem estar dando aula naquele horário, não tem internet, então, mas é uma experiência, a gente teve que também tentar aprender como fazer isso com os nossos estudantes, como é que faz um Google Meet com os alunos, quem fala, quem não fala, quem media, quem não media, tudo diferente, né, e tem uma questão, nessas conversas que foram levantar, a gente tem debatido essa questão da pandemia e tudo mais, os alunos levantaram várias questões super relevantes, e os docentes também, enfim, por exemplo, teve uma aluna que falou numa das jornadas do corpo que a questão dela, pra ela agora, nesse momento, é o excesso de exposição, que a gente fica muito exposto, porque a gente tá fazendo live e Google Meet o tempo todo, um excesso de exposição, excesso de, dessa relação mediada, né, mediada pelas, pelas tecnologias, né, e realmente, depois de dois, dois meses e pouco, eu também sinto isso, eu falo, gente, eu já não tô aguentando mais reunião online, né, no começo da pandemia, foi meio que um alívio, ah, que legal, vamos fazer reuniões online, pelo menos a gente volta a conversar com as pessoas, pra não ficar aquele isolamento 100%, só que agora, o negócio foi com um patamar que já não tá dando mais, assim, que aí vira o oposto, né, vira o excesso de reuniões online, às vezes, eu mesmo tenho quatro reuniões online no dia, e aí a gente fica lá no Meet, entrando de um Meet, saindo de um Meet, e tal, e chega, no final disso, você fala assim, meu Deus, e realmente é um excesso de exposição, porque você tá todo o tempo aparecendo, né, então, inclusive, muita gente agora entra nas reuniões e fica com a câmera fechada, porque já não aguenta mais se expor tanto pras pessoas dentro do seu espaço privado, nas nossas casas, né, enfim, às vezes tem filho passando, cachorro, gato, enfim, então, isso tem, eu tenho pensado muito sobre isso, se você quer dar a comunicação, talvez possa falar melhor sobre isso, mas, como que a gente tá tendo que reaprender a comunicar com as pessoas, né, não só no contexto da educação, com os alunos e tudo mais, mas no contexto geral, né, enfim, de trabalho, quem tá de home office e reaprender a trabalhar nessa situação, né, uma coisa que eu até comentei foi que quando a gente tá conversando com pessoas ao vivo, sei lá, fazer uma reunião, as pessoas geralmente ficam em roda, né, a gente tá vendo a carinha de todo mundo, então, o meu discurso, a minha fala, ele vai sendo moldado com as expressões das pessoas, então, eu percebo, porque a comunicação não é só a palavra, não é só o verbo, não é só falar, né, a comunicação, ela envolve muitas outras coisas, você sabe melhor do que eu disse, a comunicação não é só a fala, não é só o texto, não é só o que a pessoa tá dizendo, enfim, a comunicação envolve expressão do corpo, expressão facial e mil questões, então, quando a gente tá nesse excesso, por exemplo, agora eu tô vendo só o seu rosto e tem 22 pessoas me vendo, eu tô super exposta, eu não tô vendo as carinhas das pessoas, eu não sei o que que elas estão, porque quando a gente vê a carinha, a gente consegue ter uma noção do que a pessoa tá pensando, se gostou, se concordou, se não gostou, se faz assim aquela cara de hum e tal, e aí a gente geralmente, quando tá ao vivo, presencialmente, a gente molda o nosso discurso a partir disso, né, que vem vindo da plateia, a gente vai manipulando o nosso discurso. Como hoje a gente tá nessa coisa do digital e na maior parte das vezes a gente conversa com pessoas que a gente nem vê a carinha, rola essa questão da gente não dosar o discurso. Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo, mas tanto pra quem fala e quanto pra quem escuta. Então, é um problema de comunicação porque a gente ainda não aprendeu a comunicar sem ver a carinha das pessoas, né? É, mas você tá comunicando bem. Você tá me dando tanto de coração. Não, tudo bem, mas assim, eu não consigo, eu, às vezes, a gente, eu fico numa angústia de, será que o que eu tô falando tá, as pessoas estão entendendo ou tô agradando ou não porque a gente não vê as carinhas. Então, isso é uma angústia da comunicação pelas mídias, né? Que até, antes a gente não tinha essa questão, né? Mas, por outro lado, parece que aproximou mais as pessoas essa coisa. Porque, por exemplo, minha família, minha família, eu moro aqui em Brasília e não tenho, né? Não tem família perto. A gente tem um grupo no WhatsApp, as minhas tias, meus primos, e cada um mora num canto do Brasil e a gente nunca, na vida, fez um Google Meet, por exemplo, pra conversar, porque já podia ter feito, você concorda? Antes da pandemia. Aí veio a pandemia, todo mundo, vamos fazer um Google Meet pra conversar. Gente, então, isso é uma coisa boa se a gente pensar, né? Que a gente, é um ganho. Meus amigos que moram longe, afastados também, a gente fez Google Meet, a gente faz Google Meet e nunca fez isso. A gente se encontra só uma vez por ano, presencialmente, quando todo mundo tá na mesma cidade. E a gente já podia ter feito o Google Meet antes. Então, eu vejo ganhos, né? Nessa questão das novas mídias e tal, mas, por outro lado, a gente tem que reaprender a fazer essa comunicação, porque não é igual. Não é, a presença é diferente, né? Tem gente já mandando pergunta, né? Isso. Posso ler pra você? Pode. O Tiago Lima, ele pergunta, se seria possível ministrar aulas presenciais uma vez que a dança pode ser realizada sem encostar em ninguém, tomando as precauções sanitárias necessárias. Então, essa questão da dança, até eu falei no começo, né, que a dança é artes cênicas, isso tá bem mais aflorado, essa questão. Nós temos discutido, nós, eu digo, os professores de dança aqui do IFB, a gente tem discutido isso, porque tem essa questão, né, de estar próximo, porque uma coisa é você estar em aula teórica e ter aquela coisa do espaçamento de dois metros, então as pessoas, vai botar menos alunos em cada sala, vai botar uma barreira lateral lá em volta da carteira, então isso é uma questão, quando a aula é teórica, você consegue ter esse espaçamento entre as pessoas, ampliar os espaços. Numa aula prática, vamos falar, então, especificamente de dança. Por mais que, quais poderiam ser as estratégias? Diminuir o número de alunos, então, por exemplo, ao invés de dar aula para 20 alunos, dar aula para 10, então aí você consegue ter um espaço maior entre as pessoas, fazer um rodízio, então isso é tudo que a gente está pensando em possibilidades. Metade da turma faz aula presencial, outra metade faz EAD e na outra semana invete, ou a cada 15 dias, são propostas. Outras propostas, não fazerem espaço fechado, não fazerem dentro da sala de aula, usar os espaços livres, os espaços, os diamados, os pátios, enfim, sair do lugar fechado, porque pelo menos têm circulação diária e tudo mais, então isso é uma outra possibilidade que a gente está pensando. A outra possibilidade é realmente tentar experimentar as possibilidades de ensino à distância, né, mas tem várias questões que a gente tem que pensar, porque, por exemplo, o aluno que não tem acesso à internet, né, aí tem que ver o que a instituição consegue, porque aqui no GDF, por exemplo, o governador fez, o secretário da educação fez recentemente uma live dizendo que eles vão começar a voltar no final do mês com aulas à distância e eles vão dar acesso gratuito para os alunos acessarem a plataforma de ensino do GDF. Só a plataforma, não vai ser acesso gratuito para a internet, para tudo, mas para poder acessar a plataforma e vai ter aula pela TV. Quatro canais que eles contrataram lá e vai ter as aulas pela TV. Então, isso já é uma questão, né, não sei se as universidades federais, os institutos federais vão ter essa condição, né, porque aí depende do governo federal, não depende muito, né, de cada instituição. Aqui no GDF o governador fez isso, né, mas mesmo assim, e aí tem a opção quando a pessoa não tem nem TV e nem o computador ou o celular para ter o acesso à internet, tem a opção de receber o conteúdo impresso. Vai lá buscar na escola e pega o conteúdo impresso. Mas aí, qual é o conteúdo impresso da dança, né, se a gente for pensar? Qual é o conteúdo impresso do teatro ou da música e tudo mais, né, das artes em gerais? Então, tem essa questão que a gente está pensando, só que tem um outro problema, por mais que a gente pense, vai diminuir o número de alunos, vai fazer esse rodízio que eu falei, mas para o aluno chegar na instrução, ele vai pegar duas horas de ônibus, né, e o medo e o risco de ser contaminado. Então, não é pensar só como dar a aula, né, como pensar a aula lá naquele momento, mas é tudo que está por trás, né, esse aluno tem condição, esse aluno é de grupo de risco, o professor é de grupo de risco, esse aluno tem pais de grupo de risco, família de grupo de risco, porque ele pode se contaminar dentro do ônibus, sei lá, não necessariamente na aula de dança, né, ele pode se contaminar no trajeto e depois contaminar os pais. Então, tem várias questões, né, aí, tá, então, vamos fazer tudo à distância, mas e a internet, né, e fora isso, aí vem a questão, e a questão da metodologia, né, de ensinar dança à distância, quais são os desafios, as dificuldades, né, acho que foi isso que o Thiago, o Thiago é meu amigo, lá de, lá da minha cidade, né, onde a minha mãe mora, e, então, acho que é mais ou menos isso que eu tô tentando responder, né, agora, o que eu tenho visto muito, fora das universidades e dos institutos federais, eu tô vendo mais nas academias, que eu falei, né, que os nossos alunos acabam tendo, que eles estão dando aulas, porque eles precisam de dinheiro, gente, e as academias não pagam se você não dá aula, né, é diferente de uma instituição pública que, ainda bem que ainda consegue manter, né, porque não depende de pagamento de mensalidade, mas se você não dá aula, o aluno não paga, você não recebe, então tem uma questão, né, então eu tenho visto muito, muito nas academias, todas dando aula à distância, né, eu acho que é uma estratégia de sobrevivência, que você precisa, você precisa receber, e tal, e os alunos também querem continuar fazendo aquelas aulas, então tem que partir de um desejo do aluno também de querer continuar, obviamente, alguns alunos nossos relataram que perderam muitos alunos, não porque eles não têm acesso à internet, porque em geral quem paga aula de dança ou de qualquer outra coisa também tem condições de apagar a internet, mas eles se desestimularam por ser aula de dança, porque não tem aquela coisa da presença, que é a dança, o teatro, né, enfim, aquele arrepio, digamos, de estar ali na presença dos colegas, da interação social, as pessoas se desestimulam, obviamente que outras também pararam de pagar, porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam emprego ou diminuíram salários e também pagar a aula de dança não é o item prioritário, né, as pessoas precisam comer, pagar aluguel e tudo mais, então tem vários motivos para que as pessoas, esses alunos deixaram de fazer as aulas de dança quando começou a ser a distância, né, não é só o fato de ter a distância, tem várias questões, mas tem a questão de que eles relataram para a gente de que fica desestimulado, ai não, não gosto, ou então às vezes as aulas são sozinhas, às vezes acaba sendo particular e aí o aluno coloca que se sente muito constrangido de estar só ele de frente para o professor, porque em geral as aulas são coletivas, aquela coisa da exposição que eu tinha falado também, e, mas por outro lado eu também às vezes fico com o coração meio apertado vendo esse excesso de aulas à distância, porque às vezes o lugar que aquele aluno está fazendo aquela aula não é propício para fazer aquele tipo de movimento, aquela coisa, então às vezes me incomoda, às vezes eu vejo trechos de aulas online que o pessoal posta e aquele chão, às vezes é uma criança que está num chão duro, assim, sabe, e fazendo aula de dança, então isso me preocupa, não é a questão de ser à distância ou não ser à distância, o que me preocupa mais são as condições que aquela aula está acontecendo, sabe, então o chão duro, eu tenho visto vídeos de pessoas dando aula de ponta, de sapatilha de ponta, né, de balé, num chão duro, e isso não se faz, sabe, porque isso dá lesão, prejudica, sabe, a coluna daquela criança, daquele adolescente, e, então isso me incomoda mais do que o fato da gente discutir, ah, a aula de dança à distância é ou não relevante ou é possível não dar aula, o que me incomoda mais é as condições que essa aula está acontecendo, sabe, então, dependendo do chão, às vezes é um chão, enfim, um piso frio, sem o mínimo de condições, porque, geralmente, aula de dança se faz no chão de madeira, porque tem saltos, aí você vai fazer os saltos, tem que ter, né, uma questão de amortecimento daquele impacto, não é em qualquer chão que se faz uma aula de dança, e aí, num chão de piso frio, as pessoas fazendo saltos ou usando sapatilha de ponta, isso me dói muito mais na alma do que esse embate, ai, aula de distância pode ou não pode, entende? ou é útil, não é, serve ou não serve, então, isso me incomoda mais, isso assim, me dá vontade de chorar quando eu vejo alguns vídeos assim, sabe? Eu falo, gente, tá machucando aquela pessoa, vai dar uma lesão, vai prejudicar a constituição daquele corpo, né? Tem uma outra questão aqui, ou é a mesma que tá parada aqui pra mim? Peraí, ó, tem uma outra. Acho que é a mesma. Você conseguiu ver essa outra aqui? da Tati Olive? Não. Não? Não. Tá parada na outra. Tá. Penso que depende muito do contexto de cada um. Calma aí. Eu acho que subiu aí pra você? Não. Tá parada. Mas tudo bem, pode ler. Tá. Penso que depende muito do contexto de cada um. Eu dou aula para o ensino médio técnico. Acho complexo considerando a energia dos alunos, como dominar esse movimento. Eu acho que ela tá falando da energia dos alunos, né? Deixa eu... Tem uma outra... Teremos de repensar as ferramentas do ensino, além de começar obras para ampliação de espaços, janelas, etc. que é o que você tava falando, né? Eles tão falando muito sobre o ambiente mesmo, que nem sempre o ambiente é adequado, né? Sim. E aí a... A questão... Aí a Tati... Tati Olivai fala novamente aqui, né? Fico pensando em soluções. Se aprendermos a olhar melhor para as tradições afro-brasileiras, onde são feitas, como são feitas, e se bebêssemos mais essa fonte, aí ela dá o exemplo das tradições afro-brasileiras. Mas ela tá falando dos espaços abertos, né? Isso. Das vivências, das experiências em espaços abertos. Eu já tinha falado isso, né? Da questão de pensar, repensar essas aulas presenciais, mas por outro lado, nem... Não é sempre que se tem espaços abertos disponíveis. Então, pensando nas universidades, nos estudos federais, a gente até tem. A gente tem espaço dentro do Instituto Federal, por exemplo, a gente tem o térreo dos blocos, a gente tem gramado, a gente tem a quadra, né? O ginásio, que, enfim, que tem um espaço grande. Mas eu fico pensando, por exemplo, uma academia de dança particular, privada, né? Eles têm as salas de aula e não tem espaços abertos. O espaço aberto é a rua, é a calçada. E aí você vai fazer aula na calçada, na rua, né? Sendo que a gente está num momento de que as pessoas nem podem estar na rua, a gente tem que se evitar e tudo mais. Então, eu penso nessa dificuldade, desse retorno, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que colocar as pessoas dentro de uma sala de aula, numa academia de dança, é correr muito risco, né? Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um tratamento realmente eficaz para controlar esse vírus, eu acho muito perigoso. Então, talvez, realmente reduzir turmas e, enfim, manter as pessoas que realmente querem muito a questão da presença e fazer turmas menores ou particular, ou duas, três, quatro, cinco pessoas no máximo e quem aceitar fazer aquela mesma aula à distância, ter essa possibilidade, entende? Eu acho que isso é uma estratégia, quem aceitar ou quem realmente não pode ir, porque foi, como eu falei, se é grupo de risco, se tem que pegar ônibus, se é, né? Enfim, então, talvez, dosar isso, né? Algumas pessoas, voltando na questão da presença e as que podem, que podem estar lá ou que, enfim, fazer um levantamento, né? desses alunos, isso aí eu estou falando para a academia, mas estou falando também para as universidades, para os estudos federais e tudo mais. Fazer esse levantamento, não só com os alunos, mas com os professores, porque se o professor é grupo de risco, ele não vai dar essa aula presencial, ele vai ter que manter a distância. Então, tem várias questões, né? Mas eu penso que a gente, talvez, pensar num hibridismo, né? Algumas pessoas voltando, outras mantendo tudo à distância e vendo as possibilidades, tem uma coisa que eu não falei que está aqui na minha listinha, que eu deveria ter falado, é que essa questão, para além dessa questão do ensino que a gente está discutindo, tem uma questão de que a dança e tecnologia, a arte e tecnologia, ela sempre, não é uma coisa atual, né? Isso, você sabe, você é dessa área de arte e tecnologia, né? Aí da UnB, os artistas têm produzido já há muitos anos, né? Umas décadas, inclusive, experimentações com a tecnologia. Então, isso não é novidade na parte de criação artística, de processo de criação, isso não é novidade. A gente tem espetáculos de dança interativo, a gente tem vídeo dança, isso aí já está, né? Isso já está andando há muito tempo. Então, a questão da tecnologia na arte, ela, dentro de processo de criação e de espetáculos, mesmo de música, de dança, enfim, de artes visuais, que é só a área e tudo mais, isso não é de agora, isso aí já é um processo, já tem muita coisa. Mas na questão do ensino, é o que eu estou falando desde o início, a gente tem uma tradição de ensino, e não só de arte, mas do ensino como um todo, do ensino presencial. Isso é uma tradição, né? E é uma tradição que a gente não se rompe assim da noite para o dia, né? Apesar de que a gente não tinha como prever essa pandemia. Mas eu fico repensando assim, gente, aconteceu essa pandemia, mas daqui a pouco pode acontecer outra coisa, e aí, né? Essa tradição, o que a gente faz com isso? Eu não sei se tem mais alguma questão, porque eu estou vendo que já estão dando os 10 minutos, né? Já estão entrando os 50 minutos. Tem mais uma questão aqui do Renato. Não lê pra mim. Renato Riode. Do caso do ensino de dança no contexto escolar, ainda esbarra no lugar da adesão e mediação familiar, atravessado pelas condições de acesso e armadilha de um ensino meramente conteudista. Ele continua, muitas vezes mais em atendimento e determinações externas de uma rede de ensino. Deu pra entender? Você quer que eu releia? Completo, fica mais fácil. Por favor, que eu estou reparando que foi bom. No caso do ensino de dança no contexto escolar, ainda esbarra no lugar da adesão e mediação familiar, atravessado pelas condições de acesso e a armadilha de um ensino meramente conteudista. Muitas vezes mais em atendimento a determinações externas de uma rede de ensino. Acho que ele está trazendo uma crítica aí. Mas não só do ensino de dança, porque, como eu disse, as escolas particulares entraram logo no início com essa questão do ensino à distância e aí também não sei como esse ensino à distância está acontecendo. Então, eu escuto relato de várias, a gente vê, né, piadinha na internet de pais reclamando e tal. Então, como é que está acontecendo esse ensino, né? Como é que está sendo esse ensino à distância? Quais as condições? Às vezes chega um vídeo, né, porque às vezes não é online, né, não é no mesmo momento, né? Se envia um material e para o aluno fazer depois. E aí, quem que está fazendo esse papel, né, da mediação? Os pais que estão tendo o que fazer, né? Então, isso, a gente escuta muita reclamação, tem ouvido, né, os pais que têm crianças na escola e tudo mais, de ter que fazer essa mediação e não tem a formação, né, porque nós que temos a formação, nós que somos professores, né, os pedagogos, os licenciados, que tem a formação de como ensinar e que tem o conteúdo, né, mas ao mesmo tempo tem essa pressão que eu falei, né, das escolas particulares, tanto das escolas de educação básica quanto das academias e tudo mais, do pagamento, porque as pessoas também precisam receber pagamento. Então, realmente é difícil, porque, como é que a gente pesa isso na balança, né, precisa dar aula porque precisa receber, precisa ter o pagamento, as pessoas precisam se alimentar, enfim, mas ao mesmo tempo, como, né, como dar essa aula à distância? Então, essa pressão, essa obrigação, como eu disse, né, no Instituto Federal de Tocantins, que tem uma licenciatura em teatro, eles, veio lá, a regra de cima para baixo, que eles tinham que fazer tudo à distância, de teatro, né, e ouvindo os relatos dos docentes, né, de lá, eles falaram, eles tentaram, né, mandaram as atividades, tentaram de vários, mas aí o que aconteceu? Passou um tempo, eles perceberam que os alunos não estavam conseguindo, que o índice de alunos que conseguiam realmente mandar as tarefas, as atividades, era muito baixo. Aí vai fazer o que? Vai reprovar todo mundo na disciplina, no curso? Então, qual é a eficiência disso, né, de você, só para cumprir tabela, né, ou só para conteúdo, ah, vamos mandar, interessa se pode fazer, se não se tem condição para fazer. Então, vale a pena esse tipo de ensino à distância só para cumprir calendário, prazo e não sei o que, né, nesse contexto de uma instituição pública. Agora, no contexto do privado, a gente tem que levar em consideração outras questões, os pagamentos, né, as pessoas precisam se alimentar e tudo mais. Então, não estou aqui defendendo nenhum a favor ou contra o ensino à distância, mas eu acho que tem que levar em consideração contextos diferentes e objetivos diferentes. Então, né, o ensino público, ok, o ensino privado, quais são as necessidades, e aí vamos fazer o à distância, mas como que a gente vai fazer a distância, quais as condições, né, vai fazer, vai tentar ser esse semi-presencial, que eu falei, uma parte da turma vai, faz as aulas, todo mundo de máscara, eu nem sei se dá, gente, porque eu uso máscara aqui, vou no supermercado, fico duas horas com aquela máscara, me dá uma falta de ar, eu não estou nem me movimentando. Agora, imagina fazer uma aula de balé clássica, com uma máscara na cara, então assim, entende? Ou que seja, praticar um esporte, enfim, com máscara na cara, a questão da respiração e tudo mais, então, isso me preocupa, né, também. Será que é viável voltar fisicamente, presencialmente, dentro dessas condições, né? Ainda tem a questão do produto final, não sei como é que vocês chamam, mas aí a peça, a apresentação, como é que vai ser essa apresentação, Por que a pessoa está ensaiando tanto, onde que ela vai se apresentar? Então, ainda tem também esse outro contexto aí, né? Que também não está resolvido. É por isso que eu acho que o futuro são os Media Lab, eu acho que todo mundo tem que entrar no Media Lab, entendeu? E ir nessa. Mas estou brincando, agora temos quatro minutos para encerrar. É, aí você, nesse finalzinho, aí você já começou a falar a questão que eu já tinha falado dos processos de criação e das apresentações, né? Então, nós temos visto muita coisa acontecendo, muito festival online, as pessoas mandam seus trabalhos em vídeos, então, a gente está também entrando numa outra, num outro momento, porque até tinha vídeo dança, mas não era tanto, não era, e agora teve esse boom por uma questão de necessidade. Os congressos, nós do mundo acadêmico sempre teve congressos, e nunca se falou em congresso à distância, online e virtual. Poderia já ter, independente do coronavírus, então, e aí as pessoas agora estão fazendo, teve um congresso da Ufoba gigantesco, de duas semanas, não sei se você ficou sabendo, tal, enorme, com muita coisa acontecendo, muitas mesas virtuais e palestras e tal, tudo online, com visualizações, não sei quantas mil pessoas, é uma coisa assim, é outro mundo, a gente tem que repensar tudo, os congressos, as reuniões, aula, apresentação, espetáculo, tudo, e na verdade, uma coisa não excluiu a outra, né? Sim. A gente, enfim, a gente pode repensar os meios de ensino, os processos de criação, a criação artística, repensar e ter as duas coisas, porque isso é rico, a gente pode ter as duas coisas, a gente pode ter uma produção artística pensada de uma forma virtual, um produto, como você falou, e eu posso pensar do presencial e quais são as, isso enriquece, eu tenho dois produtos, eu não tenho só um mais, então, não estou descartando isso, não é ruim a questão do virtual, é só, a questão do ensino precisa ser muito repensada, muito planejada, né? Diferente dos processos de criação que já tem, ao longo aí das décadas, trabalhado com arte e tecnologia, isso aí já tem o processo, o ensino ainda não se tem muito, a gente está ainda preso na tradição, por várias questões e dificuldades que eu já pontuei aqui, né? Bom, para terminar a minha fala, antes que acabe aqui, eu recebi um trechinho, um texto do Rubem Alves hoje, de uma aluna minha lá da licenciatura, do oitavo semestre, da Cris, que é um texto do Rubem Alves que foi publicado na Folha de São Paulo, dia 26 do 10 de 2004, ó, tem tempo, tem, então, eu vou ler só um trechinho aqui para encerrar minha fala, ver é muito complicado, isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos do sentido são os de mais fácil compreensão científica, a sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica, o objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro, mas existe algo na visão que não pertence à física, há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem, não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, o ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido, Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver, a diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados, se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática, com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de rua e ajustamos a nossa ação, o ver se subordina ao fazer, isso é necessário, mas é pobre, muito pobre, os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos, os olhos que moram na caixa dos brinquedos são das crianças, para ter olhos brincalhões é preciso ter as crianças por nossos mestres, por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria, isso é o Rubem Alves, mas eu falo como se fosse a minha fala, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da bananidade cotidiana. Então, eu queria terminar a live dizendo isso, que a primeira função da educação e qualquer tipo de ensino deveria ser esse, abrir os olhos das pessoas para o mundo. Então, encerro-se. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, vou seguir as suas próximas lives. Eu que agradeço por você ter aceitado e acho que todo mundo gostou bastante, inclusive teve várias curtidas, interações aí, são os novos aplausos, são as novas formas de interação, a gente não consegue ver as pessoas, mas não sei se você viu, mas teve um momento que subiram vários coraçõezinhos ali na sua fala. Então, assim... Não ouvi muito. Não, subiram vários, teve um monte de coraçãozinho, então, assim, é porque teve uma interação, o pessoal gostou e foi muito bom. E obrigado, Juliana, professora Juliana, pela sua aula aí pra gente, compartilhar o que você tem vivido. E esperamos você novamente. Coraçãozinhos, agora eu tô vendo. Obrigada, parabéns pelo projeto, e agradecemos. Qual é a próxima live? Faz aí. As próximas lives, semana que vem, a gente vai ter o Antenor, que é o coordenador do Media Lab UNB, em conjunto com mais três professores da música, vai ser uma live voltada pra música e a gente vai migrar agora pro YouTube. E logo em seguida vai ter a Célia Chacriabá, que é uma outra líder indígena, ativista também, e uma outra guerreira. E vamos ter também a semana que vem. E show de bola, obrigadão por você ter participado. e vamos tocando pro projeto. E agradecemos... Estou assistindo e interagindo. É, agradecemos o nome do Media Lab BR. Tá bom. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Tá bom, obrigadão, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até mais, até a próxima. Pessoal, tchau. 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 Tchau.